E aí, pessoal! Olá, galera! Beleza? Mais um vídeo. E o vídeo de hoje, gente... Hoje é dia triste que eu vou ter que gastar dinheiro. Eu não gosto de gastar dinheiro. O vídeo de hoje é simplesmente compramos... Aliás, compraremos tudo que a pessoa da frente comprou. A gente já está aqui no shopping. Acabamos de chegar. Galera, torçam por mim, por favor. Não posso gastar muito dinheiro. Tem mais gente conosco, nossos cunhados, minha irmã, irmão dele. A galera vai comer as coisas também. E vamos ver o que vai dar, né? Acompanha aí com a gente. Já deixa o like, se inscreva no canal. Espero que gostem do vídeo. Comentem muito. Vamos lá. A gente vai começar aqui uma cafeteria. Já tem gente ali na fila. Fazendo pedido. O que será que eles vão pedir? A gente vai ter que pedir o mesmo que as últimas pessoas pediram. Esperar eles saírem. Pra gente poder ir. Depois a gente pode ir numa chaperia e pedir a última coisa que você vai pedir. Vamos esperar. Pega o Theo aí. É um casal, ou seja, está demorando. Acho que eles vão pedir de bastante coisa. A gente vai ter que cober tudo. Você gosta de café, Ágil? Gosto de café? Vai ter que tomar. Gosto de café? Vamos lá, vamos lá. Estão saindo, estão saindo. Calma, Max. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oi, tudo bem? A gente queria pedir o mesmo pedido que a última pessoa que comprou. A gente está fazendo uma brincadeira aí. A última pessoa que comprou, a gente tem que pedir igual. Último pedido. Último pedido aí. Repete o mesmo pedido, tudo igual pra gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem que ser a última. Vamos lá. Duas tortas, um caputino e um carioca. Beleza. Vamos lá. Ah, Gila. Duas tortas, um caputino e um café. Não brinca com isso não, tá? Vamos lá. Acho que eu vou me dar bem, hein? Duas tortas. Caramba, já tomei o prejuízo do primeiro, né? Galera, chegou o primeiro pedido. A gente se deu bem, né, gente? Duas tortas. Duas tortas. Gostou da brincadeira, Anja? Amém. Vamos fazer de novo? Vamos fazer de novo. Aí veio o caputino, o café expresso e as duas tortas. Água sem gás. Água sem gás já acompanha, né? Daí eu mal comecei, eu já quero desistir porque eu já gastei... 29 reais que deu esse pedido. Ai, ai. Esse negócio não vai ficar legal pra mim, não. Mas vamos lá. Ai, gente, a galera tá dando a ideia aqui de a gente vir na Havaianas aqui. Tem um quiosque aqui da Havaianas e a gente vai comprar. Olha só, o número de quem sair vai ganhar o chinelo. A gente vai comprar o último. 42, 2,40. Tem que comprar o último, porque a última pessoa comprou. Então, a numeração... A numeração mais próxima de quem nós aqui, tipo, vai ganhar o chinelo. Se empatavam parando. Vem, 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 vem. Oi? Nossa, a gente queria comprar o último... Só a última venda. Venda aí. O mesmo chinelo, o mesmo produto, o mesmo tamanho, o mesmo desenho que a última pessoa comprou. É isso. Ih, foi masculino Ai, ai, ai Masculino Ai, ai, ai Quanto é, moço? Quanto foi? Putz Só de bola Vai ter que ser no Paraní Gente, o Marco se deu mal Não tinta 29,40 Olha quem ganhou, olha o cunhadão Cara, agora a gente vai comer alguma coisa salgada Aí os caras, eu falei que quer comer uma pizza Então eu vou em uma pizzaria aqui Vou pedir a última Mas assim, ali em vez de 20 centavos Pode ser qualquer coisa É, vai, é aleatório Mas os caras estão torcendo pra vir uma pizza de giló De 200 centímetros, tá ligado? Pra ter que comprar Vamos ver o que vai sair aqui Espera, espera Aí, bonito Não tem ninguém nem na fila Oi Tudo bem? Eu queria pedir o último pedido que fizeram antes Uma brincadeira que a gente tá fazendo Pode ser? Tem como você ver? O último pedido que fizeram o sistema O Marco tem sido 300 reais O que que tem? Tem pizza grande e um patrão Tá bom Pode ser Galera vai se dar bem Os caras tão torcendo Eu já gastei o dinheiro Então o patrão dá o sabor Dá o sabor Dá o sabor aqui Serve quantas pessoas? Dá oito para ti Ah, tá bom São seis, né? Pode ser Pelo menos agora eu vou comer Ai, que legal São dois sabores Deixa eu pagar Aí, galera Chegou o nosso pedido Esse valeu a pena Esse valeu a pena, né? Isso eu paguei e feliz Isso é bonita Ó, ainda de quebra Veio dois reprises Esses dois aqui Aí sim Aí eu vi vantagem Verdade Salvou, né? Gente A gente chegou tarde no shopping As lojas estão fechando Estamos ficando com pouca opção Mas tem uma aqui, ó De joias, videoterias Essas coisas E a Marcos deve ser cara, hein? Vamos lá Bom Vem, gente Vem todo mundo Oi, tudo bem? É... Você mesma que tá aí De uma faixa? Eu não sei A gente queria pedir O último pedido Que a pessoa lá da frente comprou A última pessoa que comprou A gente queria a mesma coisa Tá? É, a última venda Tem que ser a mesma coisa Igualzinho Ai, meu Deus Que gostoso Olha só, gente Ela tirou até notinha Pra gente ver O que a última pessoa comprou Tá, me dá uns sonhos Sacanagem Foi baratinho Salve pelo gong Foi melhor Foi 16 e pouco Foi um brinco de bola E um brinco de pérola Você vai ter que usar, tá? Tá Vamos ver Gente, a moça tá ali procurando Qual foi Os brinquinhos Que a última pessoa comprou Ai, gente Ó Os dois produtinhos Que a última pessoa comprou O Marcos vai pagar ali Ai, bonitinho Ué, Marcos Tá chateado? Tinha que ter ficado feliz Meu filho Gastou pouco Cara, eu tinha falado Que foi sempre pouco Me assustou Ela se assustou Ela confundiu Nossa Mas foi só 16 Mas acho que ela tava brincando É, 16 e pouco É, baratinho Eu só não gostei muito Uma aqui de uma vez Tá Ó, já tem aqui, ó Vamos fechar aqui Com o Bob Você é Bob? Esse negócio Eu quero Eu quero o último pedido A última pessoa que comprou O que ela pessoa comprou A gente pega Ai, nossa Você tá muito soltudo, Marcos Essa aqui é minha Uma casquinha Não, Marcos Não sei isso, porra Ah, que são seis Vou passar até no débito Essa Tirei um ano Debito Galera, então é isto Espero que tenham gostado do vídeo Porque eu não gostei nada Sobrou um sorvetinho Esse cara aqui ainda comeu no final Eu pedi pra ele segurar Ele detonou Mas, assim A gente pretende fazer mais vídeos desse tipo É, deixa eu ver se vocês gostaram desse tipo de vídeo Sugestões de vídeos aí no comentário Não deixem de se inscrever E, ó Chama no like Poxa, eu gastei dinheiro por esse vídeo Então dá like, like, like aí Valeu? Até o próximo Beijos